Eu sou muito tonto, é que eu tô rindo de uma bobeira É que é simples Eu adoro, essa do olho, essa aqui Essa é muito boa, do burro, é isso no caralho Isso é velho, mas velho é que pensão de caralho É velho, mas a sacada é boa, eu acho que não tem a sacada É igual apelido, meu irmão, os caras capricham de um jeito, de um jeito, de um jeito Então é um apelido que combina demais com o cara Eu falo aqui, eu tinha um brother mesmo na época da faculdade, o apelido do cara era Fimose E você chamava de Fimose onde você estivesse Mas Fimose ainda tem o apelido Ô Fimose, vem aqui Não, mas a Fimose, ela é muito direta Esse cara que tinha Fimose que a gente conhecia era Cobra Sem Cabeça, eu achava lindo isso Nego, Cobra Sem Cabeça, chega aí, galera Eu tenho um amigo que o cara tinha Fimose Só o couro tampando do cara Fimose Parece uma taênia, né? Eu gosto de quando o apelido é sofisticado Porra, chamou o cara de Fimose Lá no Braz, no Braz tem um menino que ele é mecânico lá E eu acho que é o maior erro do homem quando o homem é muito, 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 muito velho Muito velho e casa com mulher nova Isso eu acho uma maior besteira do mundo Como é que é o homem muito... O homem muito velho e casar com mulher muito nova Por quê? Como você acha? São outros mundos, entendeu? São outros mundos Mas aí eles acabam se encontrando no lugar comum E às vezes não bate Eita, eles conheciam ela lá no Forró da Viela, lá no Braz Forró da onde? Forró da Viela Forró da Viela Forró da Viela Eu dei uma olhada assim, eu disse Você tem pelo no peito? Aí ela disse, não Eu digo, então acho que tá grande Acho que exagerou Exagerou O que que aconteceu com o casal? Gaia Botou o chifre nele Ele hoje nem tá com a oficina dele Tirou do Braz E tá na boca agora Porque os caras começaram a chamar ele de touro mecânico Muito bom, velho Que do caralho Muito bom Os caras fazem um negócio muito bom, cara De apelido não só tem um Bem embalado O apelido de um amigo nosso é Paçoca Era amendoim, só que ele foi atropelado Puto Virou Paçoca É bom É igual Peneirinha Peneirinha Tomou tiro Tomou seis tiros e não morreu Ele morreu Virou Peneirinha Ele chama o apelido de Peneirinha Esses apelidos são os melhores Eu gosto desses apelidos É, esses são bons demais, cara É, apelido Peneirinha Peneirinha era bom Tomou sete tiros Caralho E não morreu O cara Toninho mecânico Agora touro mecânico é maravilhoso O cara sofreu um acidente de moto Perdeu dois braços e uma perna Apelidaram ele de picolé Picolé É só o pauzinho Só um pauzinho E o corpinho Essa daí Meu apelido é foda Apelidaram cara de picolé Só tem uma perna É o picolé Que do caralho Svala oi